Pintando aí os aniversariantes, primeiramente o aniversariante desta sexta-feira, o delegado do município de Tijucas, Ricardo Melo, parabéns delegado. Também de aniversário, a Sandra Regina, parabéns, tudo de bom. Do delegado não dá pra pedir festinha, senão ele vai querer fazer na delegacia. A Bruna Felizardo também tá completando mais um ano de vida hoje, parabéns para você Bruna. A Priscila Gomes também está apagando velhinhas hoje, parabéns pra você. Parabéns para a Isabelle, que hoje completa mais um ano de vida, muitas felicidades. Também o João Vitor está de aniversário hoje, parabéns. Parabéns para a Stephanie Cristine, muitas felicidades. Também o Jussandro está de aniversário, tudo de bom pra você. Parabéns para a Sandra Minatti, dia de pagar bolo hoje, Sandra, muitas felicidades. E hoje também a Letícia Silva está de aniversário, parabéns, tudo de bom. A Mayara Campos também está fazendo aniversário, parabéns pra você Mayara. A Roberta também está de aniversário hoje, tudo de bom. Parabéns para a Daniela Paschini também, ficando mais experiente. Também a Maria Luísa está de aniversário hoje, tudo de bom pra você. Felicidades para o nosso amigo João Bruno, parabéns. Esses então agora são de amanhã, sábado, o Fernando Souza está de aniversário, parabéns, tudo de bom. Parabéns para a Michelle Peixer também, ficando mais experiente no sábado. E amanhã também é dia do Bruno Freitas, tudo de bom pra você. São estes os aniversariantes. São estes os aniversariantes.